Bom dia, gente. Estou agora aqui na Escola Municipal João Pedro de Santo. Bom dia, como vai? Tudo bem, o que gostará de ser? Conheci isso, profissional de geografia do João Pedro, do turma, professora do Eja. E aqui no centro, a qual a gente fez colaborar com os alunos, principalmente com os professores do mundo, onde foi utilizado caixa as pés, o leito, né? E a partir daquilo que a gente fez a alunos, e o trabalho principalmente com os professores, os alunos começaram a elaborar os projetos aqui, e a parte disso eles podem utilizar para clima também, né? Eles podem adicionar também não só esses objetos, mas outros também, onde eles podem utilizar materiais reciclados, né? Como a gente utilizou aqui nesses dias para trabalhar com ele e fazer essa feira, foram garrafas pés, né? Então a gente juntamente com a direção, pegou seus objetos reciclados, não só as cartas, mas também outros tipos de matéria da papel, e aí foi confeccionado com os dois apagos, ou isso assim, para que eles tivessem habilidades, para que eles no futuro pudessem aprender e ganhar dinheiro com a utilização desses recursos, né? Além de estar conservando o ambiente, reciclando, terem rolhos que foram no lixo, mas podem estar sendo reciclados, eles podem ganhar dinheiro a partir da confecção de alguns objetos. A época, como um vídeo, ouça, ou para o ambiente todo, e para o nosso site de Salvador, né? Ah, o vídeo também. É importante que a escola está ensinando outros afazeres alunos, não só o mesmo com esse pedagógico, né? Mas a objetividade, a imaginação também. Muito obrigado. Voltamos daqui a pouquinho, aqui no Jornal Informativo da Nete, na Escola Municipal, João Filho de Santo. Bom dia, coordenadora da IRF, E aí vai falar um pouquinho sobre aqui do meio ambiente reciclagem. Os alunos da Escola Municipal, João Filho de Santo. Bom dia, com a gente vai comentar. Bom dia, tudo bom? Eu acompanho a escola durante o noturno, né? Eu sou coordenadora da VRF, e é com grande alegria que eu vejo a conclusão de vários trabalhos realizados durante o ano. A gente vê a importância da reciclagem para o aluno, e a importância também da comunidade nesse momento estar integrando todo esse trabalho. Não só que foi em sala de aula, como também a própria família está visualizando todo esse trabalho e valorizando o trabalho feito por esses alunos. Nós sabemos que a EJA é um grupo que eles têm, às vezes, o trabalho e ficam escondidos. E nesse momento dessa forma do empreendedor e da filha do atendimento, dos alunos, eles podem ver também que eles produzem. A EJA também produz juntamente com toda a escola. Então é com grande alegria que nós, coordenadores, professores e direção da escola, estamos valorizando esse trabalho. Eu gostaria desse projeto, você fala, reciclagem, reciclar, domingo, bolso para a cidade e o mundo também. É verdade. É um projeto muito inteligente, né? Principalmente esse ano, com tanta coisa que aconteceu com a nossa natureza. E lembrar os alunos, desde o cedo, né? Até aqueles da fase adulta, quanto eles podem fazer com objetos que poderiam ser jogados no lixo, né? Enquanto eles podem aproveitar para que a proteína feita não tenha alguma resposta que seja até infeliz, né? Para eles. Muito obrigado. Voltamos daqui a pouco no Jornal Informativo Anete. Bom dia, como vai ter? Bom dia, tudo tranquilo. Para mim foi um grande prazer, né? Trabalhar com esse projeto. Até porque eu sou da área de ciência, sou da ciência aqui do EJA, e a gente produziu um trabalho que trabalha com justiça da unidade, reciclagem, né? E também com o empreendedorismo, eu acho que ele ganha com a liga. Até porque, quando a gente fez no lixo, a gente fez algo que não vai ter de lugar nenhum ano. E a gente vê, não, que eles trabalharam, fizeram coisas delícia, né? Então, eu fico muito feliz com a realização do ano latino, onde os meninos construiram, aprenderam, e saíram daqui com os valores, né? Além também de a gente conseguir pegar a comunidade. Eu acho que é essa escola ativa que a gente precisa. Eu acho que é isso que a gente busca, né? Dentro do planejamento do ano. Que aconteça, que eu acho que aconteceria com muitas pessoas. E a gente precisa mais a participação do trabalho. Esse papel importante é a vida toda, né? Não é só com esse projeto, só aqui na escola em geral, né? Pra cidade, também divulgado, também na rede social, pra o mundo todo, né? Uma coisa de ser humano que se acuda melhor pra natureza e em bolsa e todo mundo na minha autonomia. Quando a gente fala na melhor sentabilidade, o trabalho é exatamente esse valor, né? entre que ele pode aprender da escola, o que ele pode levar pra vida e que as genas e estruturas vão utilizar a câncer. Então, eu acho que a importância é exatamente isso. A gente consegue conseguir com o projeto, né? Trazer essa consciência pra nós. E com isso eu fico muito feliz, né? Não é sem dar ideologia. Então, eu tô feliz com a comunidade de Cosme e Faria. Jornal Informativa Net de volta a fim. Na escola municipal, o João João... O dia que vai... E aí, os alunos fizeram sobre a natureza que é importante, né? Para a cidade, a comunidade de Cosme e Faria. Quer dizer... A natureza tão linda aqui, o importante, na escola municipal, o João João João... E aí, os alunos o João João João... A nossa escola é muito importante. Então, coisas que foram as minhas GOES que são usadas, né? Dar uma questão de eficácia, né? A comunidade, que é a comunidade, que é a comunidade e que é o trabalho que tem os trabalhos de meninos, de educados, que tem os filhos que tem a comunidade e a comunidade, né? a comunidade, então é muito praticante. Ainda bem que é todo o apoio para as pessoas, né? Sim, com o apoio para as pessoas e o apoio para as pessoas Muito obrigado, votamos daqui a pouco no Jornal Informativo Amarty. A senadora Dani, do dia aqui da Escola Municipal João Pedro dos Santos. Bom dia, como vai? E aí, sobre o meu ambiente, qual o tema de hoje da feira que eles fiz? Nós estamos trabalhando no projeto, cada vez que eu estava aqui, e aí cada turma está trabalhando algumas pessoas, a comunidade, com a rede quadro, com a comunidade da saúde, com a comunidade da comunidade, e esse... Só, se mais uma novidade? Tem uma novidade, tem um trabalho que a gente diz que é só um trabalho que a gente trabalha a partir de uma, e ao final, com a gente, nós temos essa moda, uma comunidade, né? É a comunidade de as casas, então foram feitos até granatos, brinquedos, mostrando utilidades. em cascas, em internet, né? Então, assim, como é que isso pode ser utilizado na alimentação? Por isso que iriam comer, a gente pode servir para... Isso vem para o bolso também, na economia vacilada. Com certeza, é uma grande economia, né? Muito obrigado, votamos daqui a pouco no Jornal Informativo Amarty. Informativo Amarty da Escola Municipal João Pedro dos Santos, com Patrícia Coordenadora. E aí, como vai, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos e vocês, né? Bem. É um prazer enorme ter nos sobrinhos na escola, nos postos aqui nos anos. Você sabe que seja mais fácil da escola, isso é muito importante. Ajuda muito a gente fazer isso, a gente vai dar esse trabalho. Estamos muito felizes aqui com essa mostra, pela mostra, onde a gente está podendo mostrar o que foi feito ao longo do ano. Então, os professores se basearam em uma reciclagem dos materiais. O que eles podiam fazer com o material reciclado, para depois até poder estar vendendo, né? E ganhando um dinheiro para ajudar a nossa renda. Então, eles foram utilizados caixas de leite, papelão, coisas que a maioria das pessoas jogam no lixo e eles puderam aproveitar. Então, tudo isso facilitou para eles. Muitos já estão fazendo para vender e ter o seu dinheiro no final do mês. E muitos fizeram o mesmo a nível de terapia, para desestressar, para desenvolver as habilidades. E foi muito importante esse projeto aqui na escola. Agradecendo muito ao apoio de todos os professores e à Escola Municipal de Anvê dos Santos. Mais uma vez, a Informativa NET foi em 2018 e 2019. Está aqui, de novo, apoiando esse projeto sobre natureza e sobre o que aconteceu nas praias de Salvador e da Grande Brasil. É importante abordar sobre isso que aconteceu nas praias. E aqui, a comunidade econômica faria nem que dizer sobre o que aconteceu nas praias. É importante abordar, falar sobre isso também, porque é junto sobre a natureza. Isso é importantíssimo. Isso fez parte também do nosso projeto da noite. Eu, como... Hoje, eu estou como vice-diretora. Então, eu fiquei mais administrando o projeto. Mas, assim, os professores se empinharam bastante, todos juntos, juntos. Os professores se empinharam também essas flores de papelão, né? Daquele rolinho do próprio lixo. Ou de aproveitar todos os materiais que muitos jogam no lixo. Eles já aproveitaram para estar enfeitando a escola. E fechando a escola mais linda. Ainda bem que os olhos acabaram, né? Que agora estão chegando em outros locais da cidade do Brasil. Quem não comunicou o povo da sociedade, né? Com certeza. Teve uma gravidade, né? Foi muito grave, mas, assim, não contentei não receber da mesma forma que isso. E a gente trabalhou também isso muito com os alunos. E não acabou com a natureza, que é importante. Acabou a natureza amanhã, a natureza acabou com o ser humano. Muito obrigado, dona Patrícia. Agradecemos muito ao Jornal Informativa Net, a emissora Informativa Net, da comunidade de pós-memoraria. Muito obrigado. Até o próximo ano, em 2020. Informativa Net, perto de você.